Transcrição e Legendas Pedro Negri Compre a farinha e volte logo, sem paradas. Tá bom! Me preocupo com a Alejandra todos os dias. Não é mais criança, mas não tá nem perto de ser adulta. Está em uma encruzilhada. Falo o tempo todo sobre os heróis que salvaram nosso mundo, porque quero que ela tenha esperança. Mas tenho medo de que ela seja forçada a fazer uma escolha que decidirá o rumo de sua vida. Aí! Aí, Alê! Tá indo pra onde, garota? No... lugar nenhum. Lugar nenhum mesmo? Vem cá! Você tem que ver isso. Aqui! Aqui! Olha esse troço! Acaba com ele! Eu... eu não sei. Eu tenho que ir. Vamos lá! Manda ver! Vai! É só uma lata velha! Tenho que ir no mercado antes que feche, senão o Mamá vai me matar. Ei! Sem dinheiro vai ser difícil, Nia! Cara! Devolve! Eu preciso disso! Inês! Vamos! Vamos! Ei! Onde vocês vão? Meu dinheiro! Ah! Vocês aí, vão ver o que foi isso. Qual é, compadre? Levanta! O que foi isso? Você viu alguma coisa? Quem tá aí? Chega de gracinha, perroco! Vem logo pra briga! Vai! Vem logo pra briga! Vem logo pra briga! Vem logo pra briga! Ah! Non, non! Non, 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 non! Non, 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 non! Por favor, por favor, peraí. Essas duas não são mais suas. Não, por favor, eu... Subam no caminhão, vamos! Vocês não vão se safar tão fácil. Some, isso! Não, 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 não! Não, 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 não. Você... Você me salvou? Por quê? Força do hábito, eu acho. Vá pra casa, garota. Não é seguro por aqui. Você é um daqueles heróis, não é? Não mais. Eu acho que você é. Você demorou, birra. Eu estava morta de preocupação. Desculpe, mamãe, mas você não vai acreditar no que aconteceu essa noite. Os mortos, eles apareceram e roubaram... Mas às vezes eu vejo seu sorriso e a esperança em seu olhar e acho que no final das contas... Talvez eu não precise me preocupar tanto com a Alejandra. Talvez. 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 Deixas,切цы, Então, eu vou me levar.